E olha que coisa, tem gente que foi beneficiado com o auxílio emergencial no ano passado. Daí o dinheiro foi depositado em uma conta na Caixa Econômica. Mas a pessoa só ficou sabendo disso na hora de declarar o imposto de renda. A Irá Ciara levou um susto quando recebeu o recibo do imposto de renda. Uma mensagem pedindo que ela devolvesse o dinheiro do auxílio emergencial da filha, que é dependente dela. Auxílio que a Irá Ciara, nem a filha, nunca tinham solicitado. Foi um susto. Na hora eu falei assim, Letícia, mandei mensagem para ela, falei assim, Letícia, você tem conta na Caixa? Aí ela falou assim, mãe, eu me lembro de ter feito uma em 2018. Aí eu falei, então baixa o aplicativo para a gente ver se tem dinheiro lá, porque está falando que você recebeu e que você pega pela malha fina, né? Aí ela falou, mãe, o cartão está aí, manda foto. Aí eu mandei, ela abriu a conta dela, a conta dela tem, conta poupança na Caixa, R$ 1,72. Aí no site do Ministério da Cidadania, realmente foram creditadas parcelas, né? No primeiro semestre parcelas de R$ 600, no segundo semestre parcelas de R$ 300. E o que não bate com esse valor aqui que diz que tem que ser devolvido, de R$ 1.200, né? O que a iraciária nem desconfia é que ela pode ter sido vítima da fraude no auxílio. Isso é amplamente divulgado pela mídia sobre fraudes através do WhatsApp. E esses contemplados também com os benefícios emergenciais também têm recebido fraude. Aproximadamente 30, 35 mil pessoas já foram fraudadas em suas contas, que são cadastradas para receber especificamente o auxílio emergencial. O advogado trabalhista explica qual a forma de conseguir se livrar do problema. Não é necessário procurar a polícia. Procure uma agência da Caixa, faça a contestação dessa movimentação, desses pagamentos. E a Caixa depois, ressarcindo, ela vai identificar, ela ressarce o contribuinte, ressarce o contemplado ao benefício. E ela comunica depois à polícia para que a polícia tome as providências adequadas. Mas quem vai comunicar não é o cidadão. Imagine, 35 mil pessoas na porta da polícia fazendo uma ocorrência policial. Não tem necessidade. A Caixa é que vai comunicar à polícia. Por outro lado, quem pegou o auxílio emergencial sem precisar, agora vai ter que devolver pela Receita Federal. Para receber o auxílio emergencial. Então, quem recebeu o auxílio emergencial no ano passado e está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda esse ano é porque teve renda no ano passado. Então, quem teve renda no ano passado não era para ter pego esse valor do auxílio emergencial. Por isso que na declaração vai ter que devolver esse valor. Quando eu transmitir a declaração, já vai gerar para você o DARF de devolução desse auxílio emergencial. A Yassiara já foi em busca de soluções. Abriu uma denúncia no Ministério da Cidadania, protocolou denúncia na Caixa pelo site e foi pessoalmente até a agência. Até agora não achou uma solução e tem medo do que pode acontecer se não quitar a situação com a Receita. Segundo advogados que eu consultei, quando eu cair na malha fina, eu posso ter meu salário retido. Até que eu resolva. Eu posso estar sem salário durante um mês até que eu consiga resolver.